Olá, meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou o responsável pelo site radiestesia.net, que hoje é o maior site de radiestesia da língua portuguesa. Neste vídeo eu vou aproveitar e falar um pouco acerca de um pêndulo que é muito utilizado em radiestesia, de forma que muitas pessoas acabam entrando em contato para perguntar a respeito, ok? Eu vou falar deste pêndulo aqui, um modelo egípcio, no caso, de pêndulo, que a partir dos trabalhos do radiestesia estabilizado acabou ficando muito popularizado, ok? E, claro, toda semana uma série de pessoas mandam fotos, por exemplo, perguntando se o pêndulo que eles adquiriram está dentro das proporções e formas corretas, se existe essa questão de proporção, se o pêndulo no Egípcio realmente cria um diferencial na avaliação. Então, a ideia deste vídeo é explicar rapidinho cada um destes pontos, certo? Então, vamos logo para o primeiro, a questão das formas e proporções. De fato, este instrumento, por ser um instrumento técnico, ele já não é mais um pêndulo de uso geral. Então, sim, existem formas e proporções que devem ser respeitadas na confecção de um pêndulo egípcio de qualidade. Quando nós falamos de um pêndulo egípcio, é o modelo, não é que ele é fabricado no Egito, certo? E as proporções e formas específicas são basicamente essas daqui. São aquelas que estão no livro do Andra Belizal e que é reproduzido com muito cuidado por alguns fabricantes. Infelizmente, nem todos existem muitas cópias não cuidadosas do pêndulo egípcio. Então, realmente, é um modelo que compensa pagar um pouco mais caro, mas ter um material de qualidade. Porque ele tendo estas formas e proporções harmônicas, é o que irá garantir que ele tenha as características elencadas, como sendo próprias do pêndulo egípcio. Que é uma capacidade de se sintonizar muito rápido com testemunhos, a capacidade de se sintonizar com elementos da tabela periódica de uma forma muito veloz, a capacidade de gerar harmônicas de testemunhos. Porém, como eu disse, para que ele tenha essas características, é necessário que realmente ele tenha sido bem produzido, certo? Não existe uma só medida ou uma só proporção. Existem algumas e os bons fabricantes levam isto em conta. Uma outra questão, e essa é derivada da anterior, no caso, das formas e proporções. É que algumas pessoas, com tanto medo de romper alguma questão técnica, não terem um bom pêndulo, acabam exagerando. Então, é muito comum o pessoal escrever e dizer o seguinte, Sérgio, eu comprei um pêndulo egípcio, mas eu estou muito preocupado, porque ele não tem 22 gramas, ok? O André Belisau, ele cita a questão do peso que aquele pêndulo egípcio que ele desenvolveu possuía, baseado no original egípcio. Porém, nós temos algumas coisas a considerar, o peso não é primordial. Teve até caso, se a pessoa entrar em contato com o fabricante, ele falou, Bom, você disse para mim que tinha 22 gramas, mas eu mandei pesar e ele tem 23 gramas. E ele está fora das especificações do mestre. Gente, não é assim. Você imagina que o Belisau pegou um pêndulo, pegou uma forma, ok? Que ele entendeu como sendo um pêndulo e ele desenvolveu, baseado em algo que tinha alguns milhares de anos. Então, é de se perguntar, inclusive, se milhares de anos atrás o objeto tinha exatamente o mesmo peso, ok? Com o tempo, o objeto vai se desgastando. Nós podemos entender que houve uma certa perda de massa com o tempo, ainda mais devido ao material do qual esses instrumentos eram feitos. Então, se o pêndulo tiver 22 gramas, 21 ou 40 gramas, isto não é o importante. O importante realmente são as formas e as proporções. Se ele pesar mais do que 22 gramas, na verdade, ele é até um pouco melhor, ok? O próprio Belisau faz testes com pêndulos egípcios em mais de uma medida e mais de um peso. Isso poucas pessoas se atentaram, certo? E ele chega à conclusão que aqueles mais pesados, na verdade, dão um resultado melhor em alguns aspectos, na questão da emissão, ok? A segunda questão, isso é muito comum, uma dúvida muito comum que é. Mas o pêndulo egípcio, de fato, ele cria uma mudança, ele possibilita uma melhora no processo de avaliação? Isso depende. Sim, em mãos hábeis, ok? A melhor forma que eu encontro de explicar isto é fazendo uma analogia, por exemplo, com a música. Vamos supor que você comece a tocar violino. Hoje você começa a aprender violino, ok? Qual a diferença para quem está aprendendo violino hoje em ter um violino bom ou ter o melhor violino do mundo? Qual a diferença entre ter um violino afinado e um Stradivarius, por exemplo? No momento do aprendizado, não existe diferença alguma na qualidade da música, porque a pessoa não sabe ainda tocar. Então, para retirar de um bom instrumento aquelas características que lhe são próprias, a pessoa deve ter já um grau de conhecimento que lhe permita realmente aproveitar bem os recursos, ok? É como uma câmera fotográfica, por exemplo. Fotógrafos profissionais utilizam máquinas com muitos recursos. Porém, na mão de pessoas que não conhecem fotografia, essas máquinas não farão melhores fotos. Às vezes farão até piores, porque a pessoa não sabe bem como regular. Então, a questão do pêndulo egípcio basicamente é isto. Para um radiestesista bem treinado e hábil, sim, o pêndulo egípcio fará alguma diferença. Ele se sintoniza um pouco mais fácil. E naqueles dias que o radiestesista não está no máximo de sua capacidade, ele auxilia dependendo do tipo de pesquisa a ser realizada. Principalmente nas indagações mais psíquicas, tudo. Mas, para o radiestesista iniciante, é interessante investir neste modelo, porque ele será utilizado. Mas ele não é primordial, como algumas pessoas acreditam. Ou seja, o pêndulo por si só não fará o melhor trabalho. Então, estas são duas questões que já estão respondidas. Outra questão muito recorrente, muitas pessoas perguntam acerca da característica emissora deste instrumento. Se o pêndulo egípcio realmente é um pêndulo emissor. Sim, quando rotacionado intencionalmente em sentido horário, o pêndulo egípcio, o modelo de pêndulo egípcio, é um emissor. Normalmente, se utiliza uma amostra daquilo que nós queremos emitir na palma da mão ou entre o testemunho e o pêndulo. Porém, a questão de se emitir com pêndulos é um trabalho que eu só recomendo mesmo para quem já está um pouquinho mais avançado, já está um pouquinho mais acostumado com o trabalho psíquico envolvido na radiestesia. Para quem está iniciando, eu aconselho a utilizar o pêndulo realmente apenas para pesquisas e para prospecções. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou deste vídeo, dá um joinha, se inscreve em nosso canal, porque nós sempre temos novidades acerca de radiestesia, radiônica, geobiologia e outros assuntos relacionados. Então, até mais!